Olá pessoal, a Hora do Rancho invadiu a cozinha de um pub aqui em Campinas para a gente descobrir o segredo de um petisco que faz o maior sucesso. Eu peguei a Dalva, que é cozinheira há 10 anos aqui do pub, para ensinar para a gente. É um bolinho de carne com queijo empanado, Dalva, é isso? Isso mesmo. Sai muito aqui no pub? Muito. Quantos bolinhos, assim? 10 a 15 porções por noite. E quantos bolinhos tem cada porção? 10 unidades. 150 bolinhos por noite, é isso que você faz aqui? Haja bolinho. E é para nenhum botequeiro colocar defeito, né? De jeito nenhum. Vai com qualquer coisa, né? Com certeza. Então vamos para os ingredientes, Dalvinha. Conta para a gente o que leva esse bolinho de carne com queijo empanado. Vamos lá. Meio queijo de filé mignon, 350 gramas de provolone. Para empanar, vamos usar farinha de trigo, uma colher de páprica, uma de pimenta do reino e uma pitada de sal. Mais uma salgadinha de milho aromatizado, queijo natio. Dalvinha, eu estou vendo que tem uns molhos aqui. O que é isso daqui? Esse aqui é o molho golfe, que acompanha a porção. Ah! O que tem aqui então? É mostarda... Ketchup, maionese e molho inglês. E suco de limão. Só misturar isso daqui, que está pronto esse molho para acompanhar. Está pronto o molho golfe. Gente, quiser saber essa receita completa, entra no nosso site lá, que a gente mostra para vocês. Fechado? Vamos fazer esse bolinho então. Vamos embora, que essa cozinha não pode parar. Bem, primeiro você vai pegar o bife, dar uma leve batidinha. Porque ele tem que estar bem fininho, né? Depois, um salzinho, temperar um pouquinho. Isso, um temperuzinho. E o provolone. Que já está cortado em tirinhas. Já está em tirinhas. Põe aqui, enrola, enrola. Entendeu? Está aqui pronto. 50% do trabalho já está pronto? Agora você vai cortar do tamanho que você quiser. Escolta o canudinho. Entendeu? Até aqui. Está pronta a primeira parte do bolinho. Isso. Agora é hora de empanar, é isso? É, agora é hora de empanar. Vamos lá. Você vai pegar um pouco de água para fazer o creme de farinha de trigo. Aqui vai duas xícaras de trigo. Umas três colheres de trigo. Isso, cheia, bem cheia. Páprica picante. Pimenta do reino. Vai a gosto, se quiserem usar. Pimenta do reino. Uma pitadinha de sal. Aí você vai mexer, mexer. Então pronto. Vai fazer... Isso, vai fazer um creme. Um creme. Né? Vai fazer um creminho aqui. Está pronto nos cremes. Olha, nem precisa deixar ele homogêneo não, né? É só mexidinha rápida. É só mesmo para molhar a carne. Para triturar isso aqui, se você não tiver o mix, você pode usar um saquinho plástico. Pede até para a criança, para para o seu filho fazer isso, que ele vai gostar. Nossa, posso fazer ser? Pode, fácil. Você acha? Isso aqui é uma terapia, né? Uma terapia. Você está nervosa, entendeu? Você está nervosa com o seu marido, com o pai, com a mãe, com o filho, que está falando na sua cabeça? Amassa aqui, ó. Amassa aqui, ó. Bem amassadinho, né? Exatamente. Aqui, ó. Tritura. Vai lá, tira todo o estresse da vida, né? Isso, amassa. Triturei essa terapia na cozinha, ó. Isso, tritura. Ó, triturei. Entendeu? Tem que triturar ele inteiro, né? Mas a gente já tem o triturado aqui pronto para poder empanar. Aqui, ó. Tem um balde cheio, olha. Isso. Como que fica, né? Ô, Dalvinha, por que a gente não molha no ovo e sim nesse creme que a gente fez com farinha de trigo? Com ovo ele vai ficar meio pesado. Ah, e depois passa no nátil. Isso, passa aqui no nátil. Pode caprichar no nátil? Pode. Vai ficar bem bonitinho. Olha, posso fazer o último aqui? Pode. A mão tá limpa, viu? Mão na massa. Mão na massa, imagina. Tô aqui, só olhando. Vou fazer também. Pode dar bronca, viu, Dalvinha? Se você vai fazendo errado aqui, ó. Não, tá certinho. Isso, tá aí. Tá pronto o escalopinho. Pronto o bolinho. É. Agora é só fritar. Agora é só fritar e saborear. O óleo não pode ser muito quente, porque aí ele vai fritar por fora e por dentro pode ficar frio. E também não pode colocar muitos escalopinhos numa frigideira, porque aí pode esfriar o óleo e ficar cozinhando em vez de fritar. Mas em casa, eu posso colocar na minha frigideira, por exemplo? Pode, desde que seja uma frigideira funda, não pode ser muito rasa também. Quem gosta da carne mal passada, frite menos. Ela vai ficar bom. Dalvinha, como é que eu sei que tá bom? Quando você tirar o queijo, tá soltando, derretido, tá soltando da carne, porque ele já tá no fundo. Aí está pronto o nosso escalopinho. Uma leva já foi, né? Quantas vezes você já comeu esse bolinho? Ah, toda vez que é frita, a gente tira um. É mesmo? E não enjoa, não? Não. É? Enjoa nada. Passa a cebola, hein? Olha. Está pronto o nosso famoso escalopinho. Roberta. Aê! Vamos experimentar, então. Vamos experimentar. Vamos lá. Com o molhinho, gente. Molho golfe. Golfe. Eu vou pegar esse daqui, que tem um queijo aqui, do lado de fora, pedindo pra você comida. Dalvinha, não posso falar de boca cheia. O pessoal não gosta. Por isso que eu tô comendo. Gostou? Gostei. Sabe o que me chamou a atenção disso aqui, gente? Ah, caindo tudo, ó. A crocância. A crocância. E é um bolinho que não tem massa, gente. É um recheio junto com outro recheio. Calma, calma, calma. Deixa eu experimentar o molho. Dá outro sabor. Combina muito bem. Nossa, muito bom. Hora do rancho. Hoje foi especial pros botequeiros. Comida de boteco. Olha que delícia, gente. Bora fazer nesse sábado à noite. Chamar os amigos em casa. Fazer um bolinho desse que é sucesso total. Tchau, gente. Obrigada, viu, Dalvinha? Tchau, gente. Tchau. E aí Tchau, tchau. E aí Legenda Adriana Zanotto